Então, vamos continuar aqui na nossa viagem pelas macroalgas, pelo universo das macroalgas. E hoje vamos falar um pouco, então, sobre a construção do talo e a formação dos grupos morfo-funcionais. Olha só, as macroalgas, como eu já havia falado na aula passada, apresentam uma grande diversidade de tamanhos, formas, cores, texturas. Todas elas são formadas pelo que a gente chama de talo. Talo é o corpo das macroalgas, é a estrutura vegetativa, pluricelular ou multinucleada, que se chama essas plantas que não têm raiz, caule, flor e fruto. Macroalgas não têm essas partes que a gente está acostumado a ver desde criança das plantas terrestres. Macroalgas são aquelas plantas evolutivamente mais primitivas que nós vimos. E junto com algumas outras plantas primitivas, incluindo fungos, musgos, líquens, embora fungos não são plantas, elas eram chamadas antes de taloftas, aquilo que possui um talo, uma estrutura vegetativa pluricelular que não é característicamente dos vegetais superiores. Veja bem, tudo foi dado primeiro nome, os estudos botânicos começaram mais pelos vegetais superiores, são concentrados até hoje nas plantas vasculares e vegetais superiores. Então, todo o resto, entre aspas, entre aspas, restos, é dado outros nomes, às vezes, que colocava tudo junto, grupos que são polifiléticos e de linhagens completamente distintas, ou bastante distintas, colocado num balaio só. Assim como eram chamados o grupo protista, assim também colocavam tudo que não era planta vascular dentro do grupo chamado também de taloftas, que não possuíam aquelas partes de raiz, haste, flor e fruto, como os vegetais superiores. Então, a gente diz que o corpo das macroalgas é o talo, a grande maioria das macroalgas é compostas por talos indiferenciados em tecidos ou órgãos. Muitas nem possuem tecidos verdadeiros, são formadas por um conjunto de filamentos unidos. Então, o talo das macroalgas, ou esse corpo das macroalgas que evoluiu, então, para aproveitar e utilizar a coluna d'água na terceira dimensão, diferente das microalgas, é por esse talo que é realizada a fotossíntese, todo esse talo, onde a luz é captada, transformada em fotossíntese, onde a realização da fotossíntese, onde transformar energia luminosa em energia química, produção de matéria orgânica, onde os nutrientes são absorvidos, onde se movem com o fluxo das correntes, tudo dentro e em torno desse talo ou corpo das macroalgas. E esse talo, embora é chamado de talo, esse corpo, não tem essa diferenciação entre raiz, aço e flor, mas a gente tem macroalgas mais complexas e maiores, que possuem partes, não exatamente órgãos tão diferenciados como plantas superiores, mas as macroalgas maiores, por exemplo, as algas pardas gigantes, as kelpes, possuem até nesse talo, diferenciação entre a lâmina, ou onde a maior parte da energia luminosa é captada, a estipe, a estipe, talo, a lâmina, a estipe, que é como se fosse o análogo, análogo da haste, né, que sustenta a macroalga, algumas dessas algas gigantes, e o holdfast, né, que em português seria o apressório ou disco basal ou grampo, que é aquela parte do talo que fixa a macroalga no substrato. Ela não tem um papel, não tem uma função de raiz, em geral, de penetrar pra dentro do sedimento, né, e absorver os nutrientes, mas ela tem um papel extremamente fundamental de fixar e agarrar de maneira tão firme, tão firme que muitas dessas grandes macroalgas não são arrancadas com a força das correntes, e quando arrancadas, elas são arrancadas com o pedaço do substrato ou a rocha e tudo, de tão aderidas que ficam nesse substrato. E muitas dessas macroalgas, pelo tamanho, ainda tem uma estrutura que é chamada de flutuador, ou pneumatocisto, que são órgãos, que são órgãos que são cheios de gás, né, e que são, facilitam, né, ou permitem esse talo flutuar e ficar na posição vertical na coluna d'água. Outras que não têm flutuador e simplesmente o talo, ele tem uma boiança positiva, ele tem uma baixa densidade devido a espaços que tem entre os filamentos ou entre os tecidos, né, e devido a mucilagem, que permite com que a macroalga fique, então, na posição mais ereta, mas também ao sabor das correntes. Tem uma baixa diversidade de células. Cada célula, normalmente, das algas é fisiologicamente, bioquimicamente, mais geral do que as plantas vasculares, né, plantas vasculares têm órgãos mais definidos, e a maior parte das macroalgas, com exceção dessas grandes macroalgas, não possuem órgãos tão distintos. A gente vai ver que modifica bastante, né, conforme o tipo de construção do talo e o tamanho, a gente vai ter desde algas filamentosas simples, onde todas as células fazem, têm a mesma função, né, e pouca diferenciação até mesmo de órgãos reprodutivos, até essas algas gigantes aqui, as kelps, em que já existem diferenciações internas de órgãos e tecidos, e as estruturas reprodutivas são bem diferenciadas, inclusive as formas, alternâncias, as gerações também são bem diferenciadas. Então, como eu disse, né, essas estruturas podem ser, desde filamentos até grandes talos com tecidos verdadeiros, podem ser multicelulares, mas também multinucleadas, como se fosse uma grande célula. E os tipos de talos, a grande maioria das macroalgas possuem talos filamentosos, são simples filamentos, uniseriados ou multiseriados, ramificados ou não. Ou então, uma grande parte das macroalgas tem o talo chamado pseudoparenquima, né, ou são pseudoparenquimatosas. Nada mais é do que a união dos filamentos ou os filamentos corticados que ficaram unidos e forma diferentes tipos de talos por esse mesmo tipo de construção pseudoparenquima, que a gente vai ver alguns exemplos. E algumas outras ainda têm parênquimas verdadeiros. Normalmente, as grandes macroalgas pardas, né, possuem tecidos ou parênquimas verdadeiros, são as parênquimatosas. Mas também temos algas muito simples, como a alface do mar, né, uma alga verde, a uva, ou a pórfira, aquela que se utiliza para fazer o sushi, que são parênquimatosas muito, de forma muito simples. Então, as diferentes construções de talos dão origem a formas variadas. Nós temos, então, por exemplo, uma construção do talo aqui, né, na letra A, na primeira, figura aqui um talo filamentoso, dando uma forma filamentosa, um hábito filamentoso a essa macroalga. Ou um talo pseudoparenquimatoso, que forma esse talo incrustante, que fica prostrado, agarrado ao substrato rochoso. Não podemos ter um parênquimatoso simples, tecido verdadeiro, mas de forma muito simples, que dá essa forma tubular, ou uma forma laminar, como essa daqui, que é a uva, o alface do mar, que tem apenas duas camadas de células, ou parenquimatosos complexos, que formam, por exemplo, as macroalgas kelpes. E temos ainda, né, por último aqui, essas formas, nessa letra F, formas que são chamadas de cenocíticas, ou sifonadas, que formam esse tipo vesicular, mas formam muitos outros tipos de morfotipos, né, ou de morfologias externas, através desse tipo de talo senocítico, que não tem septos internos. Bom, pra gente entender, a gente não precisa decorar, né, nós não vamos decorar esses diferentes tipos de talos, nós vamos entender como que isso evoluiu, na verdade. Tudo na biologia, na ecologia, ela tem sentido só dentro do processo evolucionário, né, e dentro do processo evolucionário, né, houve uma evolução da complexidade dos tipos de talos. Então, né, as primeiras algas que surgiram eram unicelulares, né, as células separadas. Essas algas, alguma linhagem que se dividiu e não se separou, né, e essa linhagem que dividiu, começou a dividir as células e não se separou, formou uma colônia, né, as células que se permaneceram unidas. Muitas das micro algas que vocês estudaram no planto, né, ou até no micro fitobentos, elas são formadas por colônias de células. Mas teve uma linhagem em que as células se dividiram no plano, né, e foram formando os filamentos simples, dando origem, então, às primeiras macro algas que foram desse tipo filamentosas. As primeiras macro algas filamentosas foram algas vermelhas, assim como as primeiras macro algas verdes também foram filamentosas, que surgiram há cerca de 900 milhões de anos atrás. Um processo evolutivo, tanto em cada um dos grandes taxons de algas verdes, vermelhas e pardas, começou a ocorrer, então, divisões em dois planos, né, ou esse filamento simples começou a ficar ramificado. Então, a gente vê aqui já a formação de outras linhagens. A partir dessa divisão, né, de dois planos, começou, então, também uma outra linhagem a dividir em três planos, formando, então, o que conhecemos como parênquima ou tecido verdadeiro. Então, o parênquima ou tecido verdadeiro ou as macro algas parênquimatosas são aquelas em que, no processo evolutivo, as divisões começaram a ocorrer em três planos tridimensionais e as células ficaram bastante unidas, né, um tecido foi crescendo em que o contato entre as células, né, no espaço, ele é o máximo contato que pode se encontrar, enquanto que nos tecidos filamentosos, mesmo multisseriados ou pseudoparênquimas, há a manutenção dos filamentos, como veremos. Então, a gente vê que, na verdade, aqui, se a gente pensar, né, pela lógica, a gente começa a pensar em uma célula, duas células, duas células que permaneceram unidas, né, se dividir em mais células, um filamento, um pouquinho mais complexo um filamento com ramificação, um pouquinho mais complexo pode ser um filamento multisseriado, mais de uma fileira, um pouco mais complexo, né, começa a dividir e formar parênquima verdadeiro com duas camadas e um pouco mais complexa parênquima verdadeiro com várias camadas, simplesmente um processo evolutivo. E essa complexidade dos tipos de talos, o incrível da evolução é que ocorreu várias vezes na evolução, né, das plantas e com as macroalgas, nós temos as macroalgas vermelhas, verdes e pardas, que surgiram, que são um grupo polifilético, né, que surgiram em diferentes momentos, em cada uma desses, desse grupo, né, cada um dos táxons de macroalgas existem algas filamentosas, assim como algas parenquimatosas. Bom, então a amplitude da estrutura de talos nas algas em geral, né, como a gente só organizando aqui, então nas microalgas, né, as estruturas unicelular e multicelular, formando os diferentes tipos de microalgas, que não é objeto de estudo dessa disciplina, e a partir, num processo, num momento evolutivo, né, um organismo provavelmente colonial deu origem a algas filamentosas pluricelulares, e há um tipo também de algas filamentosas que tem dois tipos de filamentos, filamentos verticais e filamentos prostrados, né, aqui já é uma sequência que se acredita, ou se tem demonstrado, pelo menos à luz da biologia molecular, que há essa conexão filogenética entre as, entre algumas dessas macroalgas. Nesse caso aqui, estamos aqui vendo das algas verdes, né, dentro do táxon das algas verdes, como é que surgiram algas filamentosas verdes e outras algas de outros tipos de filamentos, assim como sifonadas, né, e pseudoparenguimatosas e parenguimatosas do grupo das macroalgas verdes. Então, a evolução das formas de talo, por exemplo, nas algas verdes, né, isso aconteceu em outras, nos outros grupos também, né, então aqui, a partir da forma unicelular, passando para adesão, é como eu mencionei antes, né, só ilustrando de uma maneira diferente aquilo que já foi mencionado. Então, é um esquema do que se tem mais do conhecimento atual sobre como surgiram os diferentes tipos ou organização, o que a gente chama de organização ou construção do talo. A partir de um organismo unicelular primitivo lá do pré-cambeano ou evoluindo para as distintas formas e estruturas dos talos atuais. Filamentoso simples, simples, ramificado, parenquimatoso simples, né, e complexo, e cenocídico. A gente vai, né, ilustrar isso, nós não vamos ficar só falando esses nomes, hoje vai ser uma aula que a gente vai ver muitas imagens das macroalgas para entender um pouquinho, a gente não vai entender tão bem como se estivesse na aula prática, onde a gente estaria pegando as macroalgas, sentindo a textura, né, manuseando e vendo melhor essas estruturas. Eu vou tentar fazer uma tentativa, né, hoje através de imagens, depois através de vídeos, que a gente possa sentir um pouco dessas aulas, que possa através dos olhos tentar transmitir através de imagens como que são essas estruturas. Bom, e os tipos de crescimento, como esses diferentes tipos de talos também são formados por causa de tipos diferentes de crescimento, né, então temos, por exemplo, o crescimento difuso, onde as divisões celulares são através de todo o talo, como na alga uva, e cladógrafa, as algas mais simples, não tem um lugar específico onde as células se dividem, todo o talo é lugar de divisão celular. Ou então, são crescimentos, tipos que são localizados, ou que a gente chama de meristemático, um meristema, que é uma região do talo onde as divisões celulares ocorrem. Muitas algas têm mais de um meristema. Esse meristema pode ser apical, como a maioria das algas vermelhas, ou seja, existe uma célula no ápice que a partir dessa célula no ápice ela começa a se dividir, e como que o filamento crescendo, como que aumentando aqui pela célula apical, mas essa célula apical ela vai dividindo para baixo, como que se o filamento estivesse crescendo, na verdade, para baixo. Ou meristema numa determinada região, como muitas das algas paras, existe uma região do talo onde ocorrem as divisões. A gente vai entender um pouquinho melhor olhando como é que elas se formam. Temos aqui, então, os tipos de construção desses talos das algas. O filamentoso, que todo mundo entende o que é filamentoso, é uma fileira de células. Pseudoparenquimatoso, que são vários filamentos que permaneceram unidos. Cenocítico ou sifonado, que simplesmente não tem septos internos, como se fosse uma grande célula, uma célula gigante, multinucleada. Vários núcleos. O parenquimatoso, ou parenquima verdadeiro. Basicamente, na sua forma mais básica, esses são os tipos de talos das macroalgas. Tanto macroalgas verdes, como macroalgas vermelhas, como macroalgas pardas, nós podemos encontrar talos dentro de cada um desses grupos. Talos que são filamentosos, talos que são pseudoparenquimatosos, talos que são cenocíticos ou sifonados, ou talos parenquimatosos. Então, dentro de cada um desses taxons, há linhagens de algas em cada um desses tipos de talos. Obviamente que a complexidade também, o nível de complexidade também funciona aqui dentro de cada um desses quatro. Então, para o talo filamentoso, nós teremos tipos de talos que podem ter uma fileira, como podem ter várias fileiras. Então, uniseriado, como essa alga aqui verde, ketomorfa, o lotrix, isoclônio, que é uma fileirinha, uma célula atrás da outra. São talos que, quase praticamente microscópicos, e macroscopicamente, a gente vê como um tufo, como um cabelinho. Ou multiseriado, são duas ou mais fileiras verticais de células, originadas através de divisões paralelas ao eixo principal. e alguns desses filamentos ficaram unidos. Bom, de talos simples, começaram a ter linhagens, então, de talos ramificados, como a cladófora, muitas espécies são de água doce, algumas são marinhas, pardas, esfacelária, uma fase de alga vermelha, a fase esporofítica da pófra. Então, veja que também macroalgas, quando tem diferentes fases, uma das fases pode ser de um tipo de talo, e a outra fase pode ser de outro tipo de talo. Nesse caso da pófra, que é a alga do sushi, existe a fase que é formadora de esporos, ou seja, não é sexuada, e que é na forma filamentosa. Enquanto que a pófra, aquela, a nori, aquilo que a gente come, junto com o sushi, ela tem uma forma laminar, como se fosse uma alface vermelha, é uma outra fase, a fase que produz gametas. Só para a gente ter uma ideia, na verdade, da complexidade, da multiplicidade, da variedade que existe, não apenas entre espécies, mas dentro da mesma espécie. dentro da mesma espécie, há variedade de tipos de talos, entre diferentes tipos de gerações, de esporofites, que produzem esporos, e que produzem gametas. E aí temos também, né, vários, vamos passar um pouquinho mais rápido, porque a variação é muito grande, como, por exemplo, filamentos que são verticais, dois tipos de filamentos prostrados e verticais, que são chamados de heterotríqueos, ou seja, filamentos diferenciados. A partir daí, temos, vai aumentando a complexidade, vai aparecendo, então, filamentos ramificados, nos quais os ramos não se liberaram do eixo principal, crescem paralelos e unidos ao filamento principal, formando córtex, ou células corticais. Como que esses anezinhos, esses colarzinhos aqui em volta, são células corticais, células externas, a filamentos internos. Grande parte das algas vermelhas são formadas desta maneira. E vai aumentando, e aumentando a complexidade, nessa gente, aqui, uma vista de um corte transversal, do filamento, mostrando uma célula aqui central, as células pericentrais, e as células corticais. E, normalmente, na grande, grande maioria, são as células corticais, ou seja, as células da parte externa do talo, é que são altamente pigmentadas, que captam a energia luminosa. enquanto essas células internas, normalmente, são células de armazenagem, e de outras funções, nessas algas, então, que possuem uma determinada espessura. Bom, e aí, a gente chega num tipo de construção do talo, que é o que é mais complicado, até de se entender, que são os talos, que podem ser tanto cilíndricos, como achatados, com filamentos corticados, mas que a gente chama de pseudoparenclima. Onde, esse aqui é um esquema, esquema bem didático, bem simplificado, que a gente está vendo aqui, os filamentos, né, que ficaram, começaram, e nesse caso aqui, uniaxial, tem um eixo central, e os filamentos, o filamento se ramificou, foi se ramificando, né, bifurcando, bifurcando, até encostar aqui as células na extremidade, na parte externa. Quando a gente olha essa alga aqui, macroscopicamente, externamente, ela parece como que um tecido fechadinho. E se a gente faz um corte transversal, e olha no microscópio, a gente tem essa visão. é um filamento bastante ramificado, em que as células foram se dicotomizando, dividindo, e as células externas se tocam. Mas a origem, né, essa célula aqui, nasceu dessa, que nasceu dessa daqui, nasceu da outra, que nasceu do filamento central. E no multi-axial, multi, vários eixos, são vários filamentos internos, que permaneceram, então, unidos, normalmente, por uma matriz gelatinosa, ou coloidal, e que se ramificam. E que também, do lado de fora, macroscopicamente, a gente enxerga essa alga como que fechadinha. A gente toca nessa alga, e ela tem uma espessura. Ela é macia, ela é envolta, preenchida com mucilagens, inclusive com produtos que são utilizados, né, comercialmente, como agra, carragena, que tem propriedades, que a gente utiliza, essas substâncias, ficocoloides, na produção de alimentos, de cosméticos, de pastas, de cremes, em geral, porque eles têm essa propriedade, que não deixam, no sorvete, para não deixar formar cristais de gel. Então, ela tem essa propriedade emulsificante, de formação, de substância pastosa, ou coloidal, ou em gel. Então, esse é um tipo de talo, bastante comum, em que grande parte das macroalgas vermelhas, vão ser constituídas por esse tipo de talo. não sei por que que tá aparecendo essa faixa, não sei se vocês estão vendo uma faixa que tá sempre aparecendo aqui, do menu, tá tampando o título, ou só eu que tô vendo? Pode alguém falar? Porque eu não posso, não posso ver o chat agora. Aqui o slide tá normal, professor. Tá normal? Tá. É porque ficou uma, uma faixa aqui. Tá, agora saiu. Bom, e aí, né, aqui ó, aquele esqueminha que eu mostrei anteriormente, se a gente ver aqui ó, numa vista tridimensional, né, é como um cilindro. Essa macroalga é um cilindro, claro que aqui é um esquema olhando muitas vezes, né, mais de cem vezes o aumento dela, ela é um filamento de um fiozinho, é, de um, de um mais espesso que um fio de cabelo, mas olhando ela internamente, essa alga, ela é cilíndra, cilíndrica, seja com um eixo central, ou com vários eixos, né, então esse é o que se chama de construção, então, de talo pseudoparencomatoso, vejam que não é um tecido verdadeiro, não é um tecido fechadinho que cresceu tridimensionalmente, simplesmente são filamentos que permaneceram unidos, envolto, normalmente preenchidos por essa, por essa mucilagem. Então, grande parte das algas vermelhas são constituídas desta maneira. Olha só, essa aqui é uma, é uma imagem bastante louca, difícil de entender. Vista microscópica de corte transversal, na verdade, é um corte longitudinal, aqui está errado, é um corte longitudinal de uma macroalga, de um talo pseudoparencomatoso. A gente pegou um pedacinho, a gente estava vendo só um pedaço da macroalga, um pedaço só, um pedacinho pequenininho, colocou num, cortei ela, exprimi ela, coloquei na lâmina, olhei no microscópio, e olhei um pedaço desse, dessa parte, desse talo, e olha só o que eu vejo, né, esses filamentos aqui, multiaxiais, nessa, nessa forma cilíndrica, quando eu espremo debaixo de uma lâmina e olho no microscópio, num aumento aqui, nem é de tantas vezes, né, talvez de 10, 40 vezes, eu enxergo, né, esses filamentos centrais, medulares, e essas ramificações de cada um desses filamentos centrais, e essas células pigmentadas aqui, são as células corticais, né, bastante pigmentadas, bem pigmentadas, para receber energia luminosa, que a gente vê até alguns tipos de pelos, de estruturas, que saem para fora dessas, dos filamentos, e essa é uma imagem que mostra a complexidade desses talos, né, de maneira bastante complexa, difícil de enxergar a origem dos esses filamentos internos, mas que forma grande parte das macroalgas, particularmente macroalgas vermelhas, como essa gelidium, que tem uma estrutura externa, digamos, cilíndrica, né, macia, ou durinha, como um arame, né, que ocupa as regiões de costões do intermarial até o sublitoral raso, né, o infralitoral raso, e possuem essas estruturas que a gente não consegue imaginar quando a gente enxerga a macroalga a olho nu, como essa prionitis, ou prionitis, né, que tem uma estrutura mais achatada, que parece uma, uma plantinha verdadeira, parece um alecrim, né, só que vermelhinho, e cada um dos, esse talo aqui possui essa forma bastante complexa e corticada. Então, esse tipo de estrutura vai formar um espessamento, vai tornar esses talos bastante espessos. corticação intensa, né, dessa alga vermelha, olha só, um corte transversal, mostrando a parte interna da alga, e aqui, olha, cada uma dessas bolinhas aqui, é uma célula, vocês estão vendo isso? Cada uma desse círculo que parece vazio, é uma célula, e a parte externa aqui, desse cilindro, formada, então, por células corticais pigmentadas, cheias de pigmentos para captar energia luminosa, e internamente diversos filamentos, que ao, esse corte aqui parece como que bolinhas, né, conectadas, e num maior aumento ainda, né, um aumento aqui, já de cem vezes, praticamente, a gente está vendo aqui, cada uma das células, então, as células mais vermelhinhas externas, que são as bem pigmentadas, conforme vai indo a parte interior, menos pigmentadas, e entre uma célula e outra, olha só, as macroalgas, essas que tem esse tecido pseudoparenquimatoso, conforme foi evoluindo, foram ficando mais espessas, mais complexas, também criaram um problema, problema de conexão das substâncias entre as células, para facilitar a conexão, transmissão, translocamento de substância entre células, elas desenvolveram essas algas vermelhas aqui, pontes, conexões pit aqui, são pontes que formam entre uma célula e outra, entre uma célula mãe e uma célula filha, e então a gente tem essa rodomelace aqui, olha só, como que ela é espessa, cilíndrica, gordinha, ela é macia, ela tem uma textura como se fosse um plástico ou uma borracha, né, eu estou tentando falar palavras dessa maneira para vocês, e que são realmente assim, são a maneira como que nós se tocássemos essas algas estaríamos sentindo como uma borrachinha, como se fosse plastificada e com bastante mucilagem, bem gosmenta, e assim, diversos tipos de macroalgas são formadas por esse tipo de talo pseudoparentumatoso, até mesmo algumas algas crostosas, olha só essa alga vermelha que fica parecendo um cogumelo no fundo do mar, como se fosse um, aquele cogumelo orelha de pau, e ela na verdade são filamentos, né, que permaneceram unidos, também tá pseudoparentumatoso, ou essa ralpsa, que é uma macroalga parda, que também cresce como se fosse, parece um fungo, né, se alastrando, ou um líquen se alastrando na rocha, né, microscopicamente, também vemos a formação aqui nesse esquema de filamentos agregados e não a formação de tecido verdadeiro, inclusive aqui na extremidade a gente vê órgãos reprodutores. E assim por diante, existe uma gama, uma gama bastante ampla de formas de talos que macroscopicamente se tornam muito diferentes, como essa nadiumene, que é uma macroalga verde, lindíssima, que ao olhar no microscópio a gente vê como se fosse uma renda, né, um trabalho de, daquelas mulheres rendeiras do Nordeste, também é um tipo de talo pseudoparenquimatoso, ou seja, filamentos que permaneceram unidos, ramificados e que formam esse talo membranoso. Bom, então a gente vê que tipo de talo pseudoparenquimatoso dá os diferentes tipos de morfologias externas, macroscópicas, né, possíveis de se ver a olho nu, de diferentes formas, shapes, né, tamanhos e formatos dos mais diversos e inimagináveis. E aí a gente tem esse tipo de talo que é cenocítico ou sifonado. Isso é muito peculiar, muito peculiar das macroalgas verdes, né, uma grande, um grupo de macroalgas verdes, cerca de algumas três ordens, três ou quatro ordens de macroalgas verdes vieram desse tipo de linhagem de algas cenocíticos, de talos cenocíticos. São como células gigantes. passam por repetidas divisões nucleares, mas sem formar paredes ou septos internos. O talo, então, possui essa estrutura como se fosse um sifão com citoplasma multinuclear. A gente está vendo aqui, ó, um aumento microscópico dessa alga aqui, briópsia, olha só, a vista macroscópica dela, a olho nu, né, como se fosse uma estrutura em pena, há o microscópio, né, aumentando aqui em cerca de 10, 40 vezes, e o que que a gente está vendo nesse último aumento? A gente não vê paredes celulares, é como se fosse uma grande célula gigante, cheia de citoplasma, e com muitos e muitos núcleos. E dessa forma, muitas macroalgas verdes são formadas e com morfologias diversas e espetaculares, como essa caulerpa, né, que macroscopicamente ela cresce como que, até parecendo uma fanerógama, uma grama marinha, se mistura com pradarias de gramas marinhas, possui talo do tipo estolão, né, um talo horizontal que vai se espalhando, crescendo por, consegue crescer até na areia, né, não só numa rocha mais na areia, estruturas que parecem raízes, mas não são, são os risóides, que ajudam a penetrar, inclusive até já foi demonstrado que é capaz de absorver nutrientes da água intersticial, né, e essas frondes ou lâminas são, na verdade, estruturas sifonadas, macroscopicamente é como se fosse uma célula gigante, né, eu diria mais que ela é acelular dentro do que unicelular, então, são chamadas, então, de cenocíticas ou sifonadas, e formam estalos diversos, como esse tipo vesicular globular também, veja só, essa alga, aqui, na referência de tamanho na palma da mão, um globo, é uma valônia, que é uma alga cenocítica, interior dela, é preenchido com líquido e gases, né, e ela é praticamente formada por essa camada externa, sem paredes ou septos internos, assim como o código, né, muito comum no nosso litoral, no litoral raso, né, que tem uma estrutura cilíndrica, pilosa, se a gente tocar, ela tem uma estrutura aveludada, esponjosa, e na verdade, também é formado por talos cenocíticos, que são, que nesse caso, é multiaxial, são vários filamentos entrelaçados, tão entrelaçados, entrelaçados, que ficaram nessa estrutura que a gente, que dá a impressão de ser uma planta espessa, cilíndrica, grossa, de tecido verdadeiro, mas na verdade, por dentro, se a gente pega um pedacinho e espreme, a gente vai ver que são vários filamentos entrelaçados, que possuem expansões, né, na parte externa, que dá essa textura aveludada ou pilosa na alga. Outros tipos de talos cenocíticos, uma diversidade de talos cenocíticos que dão estruturas muito diferenciadas, por exemplo, como a alimeda, que possuem como que essas moedinhas, né, estruturas como se fossem moedinhas e que são calcificadas, essa daqui, se a gente tocar, ela já vai ser bastante áspera, durinha, articulada, né, entre essas moedinhas existe regiões mais afiladas, finas, em que não são tão calcificadas, então, que ela tem essa estrutura articulada. bom, que nós passamos, né, por todos os vários tipos de talos que na verdade não eram parênquimas, mas eram filamentosos ou pseudoparênquimas, uma diversidade, uma gama infindável aqui, não esgotamos os tipos, né, mas é pra ter uma ideia da diversidade desse universo de formas. Então, chegamos, né, na estrutura, digamos, que mais evolutivamente, né, que surgiu de talos, então, parenquimatosos ou tecidos verdadeiros. Mas temos desde esse mais simples, olha só, alga pórfira, que é a alga que a gente usa pra fazer o sushi, chamada de nori, que é formada geralmente por uma camada ou poucas camadas de selas, só uma camadinha de selas, mas é um tecido verdadeiro. Ou a alga verde, uva, ou chamada também de alface do mar, essas são exclusivamente marinhas, formada por duas camadas de selas, então, um tecido monostromático, né, uma camada, ou um tecido distromático, duas camadas. A estrutura tridimensional, mais complexa, das algas pardas, também de tecidos verdadeiros, como essa padina, que forma como quilex, com estruturas concêntricas, lex arredondados, que costuma crescer em regiões tropicais, particularmente em torno de recifes de corais, até as estruturas mais complexas, como as kelpes, ou essas laminárias, né, e as laminariales e as focales, que são como plantas verdadeiras, embora nós vimos na aula passada que as algas pardas não são do reino das plantas, são, né, de outro reino, do reino cromista, mas são elas que desenvolveram e criaram a estrutura mais complexa e que tem semelhança às plantas terrestres mais desenvolvidas. Então, com isso, a gente tem os talos mais complexos, como, por exemplo, com formação, né, de pedaços ou partes do talo especializadas, por exemplo, né, como esse apressório, como a estipe, como estruturas flutuadoras, né, a parte da lâmina, que é especializada para fotossíntese, e a parte de estruturas reprodutoras, que nessa macroalga aqui, nessa macroalga chamada fux, ficam como expansões nas extremidades do talo, onde vão se desenvolver órgãos reprodutivos sexuais. e se a gente faz cortes transversais dessas algas mais complexas, a gente vê toda uma formação, vejam que é bem diferenciado do que é daqueles tecidos pseudoparenquematosos, né, onde há a formação de tecido verdadeiro em crescimento tridimensional, né, ou seja, divisões celulares em todos os planos e o maior contato possível entre as células, com exceção aqui da região medular, onde os filamentos são mais soltos, né, mas há a formação de diferentes camadas, inclusive, num corte transversal, a gente vê a formação de diferentes camadas, inclusive das algas mais complexas, é possível formar, é possível distinguir até anéis de crescimento, assim como a gente tem anéis de crescimento das árvores, né, em algas mais complexas, algas kelpes, é possível a gente distinguir anéis de crescimento e num corte transversal a gente saber quanto tempo tem um ano, dois anos, né, menos de um ano ou três anos essa macroalga gigante. Bom, nessa parte de construção do talo, né, é mais ou menos disso, isso que eu queria passar, porque a gente vai, a gente, como a gente não tá tendo algas práticas, né, fica, na verdade, bastante desinteressante, não fica tão atrativo mencionar tantas formas sem a gente tá visualizando, tocando, sentindo, né, sentindo a espessura, a constituição, né, a textura desses talos, até pra depois a gente poder classificar de acordo com os grupos morfos funcionais, mas essa construção do talo eu queria deixar pra vocês, pra que tivesse essa sensação dessa multiplicidade, desse universo de formas, de texturas, porque a gente vai passar pra uma parte agora que são dos grupos morfos funcionais, né, o que a forma tem a ver com o funcionamento, a ecofisiologia e a função da macroalga, e essa forma ela é originada ou construída a partir desses tipos de organizações do talo que nós vimos aqui nessa rápida passagem.